Não dá pra resistir ao teu amor Você me olha assim, baby eu vou Teus beijos só pra mim e teu sabor Não dá pra resistir, preciso ter o seu amor Eu sei que a força desse amor atrai você pra mim Eu vou roubar seu coração com você é pura paixão É pura paixão Não dá pra resistir ao teu amor Não dá pra resistir, preciso ter o seu amor Não dá pra resistir Você não viu a garota não, cara? Solta ela Não dá pra resistir ao teu amor Não dá pra resistir ao teu amor